Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, de volta aqui pra falar sobre esse Red Bull Bragantino 4 Vasco 1. Meu tom hoje vai ser um pouco diferente aí, depois dessa derrota, geralmente eu venho com um tom mais baixo, né? Mas você vai ver que durante o programa de hoje, o tom vai ser forte, porque o que o Vasco precisa, galera, é trabalho. Trabalho, não tem tempo pra ficar chorando derrota. E eu vou falar o que eu achei dessa partida e o que eu penso que o Luxemburgo vai fazer pro próximo jogo contra o Atlético Mineiro no sábado em São Januário. Então, ó, galera, se é novo no canal, curte o canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Senta o dedo no like, galera, vamos levar esse vídeo a mais vascaínas. Mas eu volto em um segundo pra falar do jogo de ontem e dizer pra você, foi tão ruim assim 4x1? Não sei não, hein? Vou trazer umas palavras do Luxemburgo aqui que corroboram a minha opinião. Eu tô pensando como ele. Eu volto em um segundo depois da vinheta da Amo Vasco TV. Rapidinho. Galera, tô de volta pra falar do jogo aqui. Meu tom vai ser diferente, como eu falei. Geralmente eu venho aqui num tom baixo, depois de derrota, né? Geralmente pê da vida, mas não há tempo pra ficar pê da vida num momento como esse. O que o Vasco tem hoje é um campeonato, né? Tem que fugir desse descenso. Não há chance de se dar por vencido. E o que a gente tem que fazer aqui é analisar o jogo friamente. Quem que foi bem? Quem que foi mal? O que pode ser feito pra melhorar? E partir pro próximo jogo. O Vasco pega o Atlético no sábado e eu vou te dizer. Pedreira de novo em São Januário. Tem que partir pra vitória. Verdade que o Vasco precisa achar sua vitória. Precisa pontuar. Antes que a coisa comece a degrengolar. Então, começando pelo seguinte. 30 minutos do primeiro tempo. Galera, o Vasco foi massacrado. O Vasco foi colocado na roda mais uma vez. Não é a primeira vez que o Vasco foi colocado na roda. Mas dessa vez, o outro time, o Red Bull Bragantino, parecia o Barcelona contra um Alavês da vida. Trocando passe rápido. Os caras se movimentam o tempo inteiro. Parecia futebol atual. Um Bayern da vida. contra um time da década de 80. Que se jogava um futebol muito mais cadenciado. Meio campo do Vasco sem intensidade nenhuma. Ninguém se salvou ali nos 30 primeiros minutos. Totalmente envolvidos. O Juninho, que sai pra dar lugar pro Pikachu, não foi o único envolvido ali. Caio Lopes, Juninho, Cologio, todos muito mal. A verdade é que, nesses 30 primeiros minutos, onde eles fizeram 1x0, se fosse 3x4x0, eu não me surpreenderia. Até que o Luxemburgo troca, tira o Juninho. Já tinha girado o Juninho de lado, pra ver se mudava alguma coisa. Ele tira o Juninho pra botar o Pikachu. Eu gosto do Luxemburgo por causa disso. Ele não segura uma ideia. Se ele já tá com essa ideia, ele já bota pra... Em campo, entendeu? E o Vasco melhorou. Deixou de ser tão... Completamente envolvido pra jogar um futebol de igual pra igual. Né? É verdade também que o Red Bull Bragantino tirou um pouco o pé. O Vasco teve algumas chances, mas não deu nenhum chute a gol. Porém, segurou mais a bola. E aí, a gente foi pro intervalo, nesse 1x0 aí, com uma esperança que algo pudesse mudar. Pois bem, galera. Começa o segundo tempo, com duas mudanças, né? O Luxemburgo tira o Thales Magno, pra colocar o Vinícius. Eu entendo que ele tenha tirado o Thales Magno. O Thales Magno é mais um meia armador do que um atacante, né? Ele não tem uma velocidade, ele tem bom drible, né? Mas não tem velocidade que o Vinícius tem. Eu achei acertado a entrada do Vinícius. E ele tira também o Caio Lopes, pra colocar o Carlinhos. Eu achei que as duas entradas melhoraram o Vasco. Tanto o Carlinhos quanto o Vinícius entraram bem. É verdade que o Vasco passa a ter mais as ações do jogo, né? O Vasco tem mais posse de bola e começa a chegar. Nada com muita, grandes chances de gol, mas o Vasco começa a finalizar. Quando, num mole, né? Já tinha passado uns bons minutos aí. Quando, num escanteio, uma bobeira. Na minha opinião, falha da cabeça de área, né? Da volância, né? Aquele menino, o Claudinho, do Red Bull Bragantino, recebe sozinho na entrada da área. Num escanteio. E coloca num ângulo, um golaço, sozinho. Menino que é um dos melhores finalizadores do campeonato. E simplesmente deixaram ele sozinho. Uma falha grotesca. 2x0. Agora, pra mim, isso é falha individual. Pra mim, tá na conta do André, que tinha que estar ali. Não tava, o menino foi lá, fez 2x0. Quando o Vasco era, inclusive, melhor que o Red Bull Bragantino, né? O Vasco continua com as ações do jogo. O Red Bull Bragantino continua criando, mas muito menos do que comparado àqueles 30 minutos iniciais. E o Vasco tem diversas chances de marcar o primeiro gol. Quando sai o primeiro gol, numa coisa que eu sempre tô aqui cobrando. Chute de fora da área, pô. Kalinsk vinha fazendo um bom segundo tempo. Pega uma bola, bate bem, ele bate bem de fora da área. É um cara que, se começar a bater de fora da área pra não entrar, vai ajudar e vai acabar ganhando uma posição. Porque falta isso no Vasco, né? Ninguém chuta a gol. Então, assim, fica dependendo de uma bola chegar até o cano pra finalizar. E não dá pra esperar isso, cara. Não dá. Alguém tem que finalizar. Ele finalizou, o goleiro soltou. Aí a gente foi descobrir que o goleiro era meio-mão de maionese. Ele soltou, o Gabriel Peck chegou. Ainda deu uma dividida ali com ele. A bola sobrou. Ele fez 2x1. E o Vasco voltava pro jogo. E o Vasco foi pra cima. E o Vasco teve chance de fazer o gol de pátio. Quando acontece um lance que, na minha opinião, foi um lance crucial aí pra vitória do Red Bull Bragantino. O jogo tava igual. O Vasco vinha atacando. Achava que o Vasco poderia chegar pra fazer o empate. Quando rola aquele lance. O Andrei, cara, ele sempre tem esse jogo meio 20 por hora, né? Muitos vão dizer, pô, o cara só foi ali e tomou a bola dele, né? Eu vou dizer assim, pra mim foi falta. E não foi na primeira jogada que o cara chega junto nele. Foi na segunda. Quando o cara vem na segunda, pra mim ele leva vantagem. Ele não toma a frente. Ele chega no corpo do Andrei. E pra mim foi falta. Mas é aquela coisa do critério. E sobre critério, né? Não sou nem só eu que falo isso. O próprio técnico Vanderlei do Xamburgo falou isso. Na sua entrevista, eu vou deixar a fala do Vanderlei aí pra você. O jogo correr, o jogo andar. E a falta, e deixa o jogo correr, e deixa o jogo correr. E isso acaba perdendo o critério. Porque as faltas, elas são muito parecidas. De repente você dá uma e não dá outra. Por exemplo, eu acho que o Carlinhos, a falta que ele deu no Carlinhos, que o Carlinhos fez no ataque aqui, foi a mesma falta que o Andrei sofreu. Então, quer dizer, se ele deu no Carlinhos e não deu no Andrei, quer dizer, o critério que ele disse de deixar o jogo seguir, ou não deixou o Carlinhos seguir, e o Andrei, ele deu a falta. Eu tô 100% de acordo com o Vanderlei. Eu acho que, mais que isso, eu entendi que o Vanderlei não quis ir mais fundo no problema, pra não arranjar um problema maior, né? A gente sabe como é que funciona no Brasil, mas o que o Vanderlei queria dizer, na minha opinião, é o que o Cadeira aqui vai falar. CBF tem algum motivo pra manter a arbitragem amadora. Porque a CBF gira uma grana que é um absurdo. Então, assim, ela tem um lucro anual absurdo. Por que não pegar uma fatia desse lucro e profissionalizar os árbitros? Por que, CBF? Qual que é o seu interesse? Então, a gente tem o voarem que deixa correr, o fulano que não deixa correr, o ciclano que fala muito, o beltrano que é mais quieto e dá logo o cartão. Não existe um padrão na arbitragem brasileira. E o que esperar dos árbitros? Isso atrapalha o jogo. Agora, deve ter um motivo por que a CBF faz isso. E sabe quem que pode mudar isso? Não sou eu, não é você. São os clubes. Os clubes têm que pressionar a CBF. Mas sabe por que não fazem? Porque a CBF mantém, ela tem o cabresto ali bem justo nos clubes. Se um clube bate em frente com a CBF, o que acontece? Ele começa a ser prejudicado. É sempre assim, cara. Então, a CBF deve ter um motivo, né, de manter os árbitros não profissionais, amadores, mais fácil de manipular um resultado, mais fácil de manipular uma situação. E o que aconteceu ontem foi justamente falta de critério. Porque ele tinha dado uma falta do Carlinhos, que foi igual um pouquinho antes. Então, por que que ele não deu na do Andrei? Então, CBF, ó, a gente tá de olho em você, cara. É muita grana pra você não profissionalizar esse quadro de árbitro. Tá mais do que na hora de profissionalizar. E aí, nesse lance, o que que aconteceu? Foi falta, o cara pegou a bola, acabou saindo gol, 3x1. E aí, com 3x1, meu amigo, o Gabriel Peck até tentou ali, mas não teve jeito. E ainda saiu um gol lá, o quarto gol. Quarto gol ali, cara, eu vou te falar. Fernando Miguel, queria dar parabéns pro cara que bateu a falta, bateu por cima da barreira. Bola lenta, viajou horas e horas e horas e horas pra chegar no gol. E o Fernando Miguel tem uma mania de fazer golpe de vista, pô. O que que adianta salvar 10 bolas e falhar duas, ô Fernando Miguel? Ontem, na nossa live, tinha um ouvinte falando, não, mas o Fernando Miguel, ele salva muito. Salva, mas entrega um monte de bola, cara. Não é goleiro pra Vasco, cara. Ele é goleiro desse Vasco que tem hoje aí, que já tem uma, duas décadas, que virou um Vasco mediano pra pequeno, pô. E o Fernando Miguel é goleiro mediano pra pequeno. Mas não é goleiro pra Vasco. É brincadeira, cara. Não pula na bola, pô. 4x1. Aí, fechou o caixão. Eu queria dizer o seguinte, eu achei esse placar muito elástico. Pra mim, existem coisas boas a se tirar. O Vasco foi envolvido durante um bom tempo. Ficou clara a deficiência física do Vasco. É gritante a deficiência física de todo o time do Vasco. Começando pelo El Matos, passando pelo Erle, Neto Borges. Todos do meio campo. Eu não vou tirar nenhum. Todos do meio campo. Tem deficiência física. O Cano é um jogador lento. É do estilo dele, né? Agora, Vinícius entrou no ataque, também tem uma deficiência física. Não consegue jogar 90 minutos. O que que tá acontecendo com o Vasco? É estrutura? O que que é? Falta de pagamento. Os caras tão nem aí. Vão pro final de semana tomar uma cervejinha. É culpa de quem? Às vezes parece que o Vasco não é time de profissionais, entendeu? Você acha que o Neto Borges pode jogar futebol profissional? Não pode, cara. Não pode. O cara não aguenta o jogo de futebol profissional. Apesar de não ter ido tão mal ontem. Tá? Pra você que quer ver a análise mais profunda, a gente fez. Ó, o card tá aqui em cima. Você vai lá. Eu só quis passar rapidinho aqui pelo jogo. Porque é preciso levantar a cabeça. É preciso fazer uma análise. Limpar a sujeira. Colocar peças novas. E partir pro próximo jogo. O Vasco não tem tempo pra ficar de mimimi. Tem que focar e partir pra vitória contra o Atlético Mineiro. Beleza, galera? Vou me despedindo por aqui. Você chegou até aqui, ó. Não deu like ainda. Deixa o like. E a gente volta hoje à noite com a resenha com o Felipe. Beleza? saudações vascaínas. Não abaixa a cabeça. Não há tempo pra isso. E vamos pro próximo desafio. Que é Vasco, ó. E aí Obrigado.